Essa canção que vocês ouvem agora Surgiu numa hora de solidão Olhava a cidade das grades de um prédio Matando o meu tédio num violão Surgiu, uou, surgiu, uou Talvez acabe o meu conhaque, o tédio nunca acabe E eu fique aqui, vivendo só e não encontrando nada Que extermine você de mim Uou, você de mim Uou Essa canção que pairava no espaço Surgiu dos meus braços e revelou Que o tempo não passa E as traças não chegam E a lei do silêncio não cabe mais Em mim, uou, em mim Uou, talvez o meu destino mude Alguma coisa ajude a me levantar Talvez encontre outro desejo Ordem de despejo Pra me curar Uou, de ti Uou, pra me curar Uou, de ti Uou, de ti E aí